TV Maciço.com, eu sou o John Wesley, o repórter em ação, eu estou aqui em Fortaleza e a gente tem aqui informações sobre o caso do assassinato do radialista, né? Ele que é da cidade de Camusim e eu estou aqui com um advogado que também conhece bastante a respeito do caso do radialista que vai dar aqui algumas informações pra gente. Então, boa tarde, estamos aqui em Fortaleza. Seu nome, por favor. Doutor Nonato Fontenelle. Doutor Nonato, a sua função, você era advogado do radialista, você era advogado do prefeito, qual o seu papel dentro dessa história? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado por vocês estarem me dando o direito de dizer o que acontece na região norte. Eu era advogado e amigo do Gleitson, tá certo? Sou advogado de cinco vereadores no município de Martinopoli, represento o prefeito de Senador Sá, que aqui está comigo, aqui na Procap, onde se encontra agora, onde eu me encontro agora. Também represento o prefeito de Granja, o Romeu, tá certo? E todas essas pessoas que eu estou citando aqui são pessoas ameaçadas pelo prefeito de Martinopolis, James Martins Pereira Barro. A coisa é tão certa que no dia 3 de agosto, o último agora, eu estive na audiência pública, na Assembleia Legislativa, na presença do Conselho Nacional de Justiça, na presença da presidente do OAB, doutor Valdetário, na presença do conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e de mais de 1.500 pessoas que estavam tentando resolver seus problemas na área jurídica, que são as pessoas ligadas à justiça do Estado de Ceará. Isso aí foi no dia 3 de agosto, às 2 horas da tarde, na Assembleia Relativa. E naquela data, eu fui falar sobre a dificuldade de se trabalhar como advogado no interior, e eu deixei dito e foi gravado, foi registrado, na presença dessas mil e tantas pessoas e dessas autoridades, que eu, juntamente com várias pessoas do município de Martinopolis e da região, inclusive o Gleitson Carvalho, e mais, até os prefeitos também, que eu citei agora, são ameaçados pelo prefeito municipal de Martinopoli, tá certo? Da cidade de Martinopoli, e pelos parentes dele. Então, a verdade foi que, três dias depois, o jornalista e radialista Gleitson Carvalho foi assassinado dentro da Rádio Liberdade, no momento que fazia seu programa. E o pior, que a mesma dupla que foi matar esse rapaz, elas passaram primeiro na minha casa, que eu também tenho residência em Martinopoli, tá certo? Uma vez que eu represento cinco vereadores no município, eu também tenho, represento a minha família de Martinopoli, tá certo? Então, devido eu fazer denúncias contra o prefeito, eu também me encontrava numa lista negra, que não só eu, mas dois prefeitos da região foram ameaçados, outros vereadores e dois irmãos meus, devido a gente não se amedrontar e denunciar as irregularidades no município. A coisa é tão certa, que eu fui escutado aqui também na Procap, dois dias após o jornalista ter sido morto, o radialista ter sido morto, o Gleitson, tá certo? Ele, antes de morrer, dez dias antes, eu fui pedir para ele assinar uma documentação, uma autorização para eu ingressar na justiça por ele, tá certo? O que é que acontece? Ele me confidenciou que estava com medo. Nonato, doutor Nonato, eu estou com muito medo do prefeito Martinopoli me mandar me matar. E você tenha cuidado, que eu e você estamos sendo ameaçados. Muito bem, a coisa é tão verídica, que a polícia já desvendou parcialmente o caso da morte do radialista, tá certo? Com a ajuda de informantes, com a ajuda da população. Tanto é que o tio do prefeito de Martinopoli, do Chames, ele se encontra foragido hoje, é o Batista Dentista, que chama, e hoje, que dia é hoje, amigo? Hoje é dia 20 de agosto, o tesoureiro da prefeitura de Martinopoli foi preso, algemado e levado para a delegacia de Camusim. Está preso agora, nesse momento. E só falta agora fazer as ligações, tá certo? Que essas pessoas só estavam cumprindo o ordem do prefeito, do Chames, e o pior, se o tesoureiro de Martinopoli foi preso, é porque dinheiro público, dinheiro da prefeitura de Martinopoli, foi utilizado para mandar matar o radialista. Então, é uma pena. Eu já estive na superintendência da Polícia Civil, eu hoje me encontro ameaçado de morte, não só eu, como várias pessoas, e o que a gente pede é a justiça, que as autoridades cuidem do caso e prendam os culpados, porque, senão, mais pessoas irão morrer. É muito triste a gente ver aqui, em pleno século XXI, que coisas ainda como essas aconteçam, né? Mas aí a gente só tem mesmo que orar para Deus e para a justiça dos homens, para que coloquem um fim nisso tudo, né? Que as pessoas de bem da cidade da região do Norte, né? Continuem ainda vivas e livres, né? Para a sua posição política. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o debate tem que ser no discurso político. Quando parte para ameaças, para agressões, eu acho que já foge muito a nossa política, perde com isso. Então, a gente agradece a você pela entrevista, tá bom? tvmarciso.com E a gente dá, depois, mais detalhes, de forma textual, sobre as informações colhidas aqui com o nosso amigo advogado. Obrigado a todos. Sejam todos uma ótima tarde.